Música Gente, o verão está longe ainda, né? Pode não parecer, mas a gente está no inverno ainda. O detalhe é o seguinte, que em períodos quentes como o que estamos vivendo, o aumento de casos de algumas viroses acaba acontecendo. Por isso é importante ficar muito atento mesmo em relação aos sintomas. Dá uma olhada. Não faz muito tempo que a Júlia, de um ano e sete meses, teve virose. A pequena passou cerca de quatro dias com manchas pelo corpo. Pegou o corpo todo, aumentou o tamanho da bolinha, a quantidade, e quando você passava a mão você conseguia sentir ela. Aí ele pediu um hemograma e um exame de bactéria, porque ele estava desconfiado da infecção. Aí no exame ele constatou que era virose. A Keila não sabe como a filha contraiu a doença, e geralmente é assim com todo mundo que tem qualquer tipo de virose. É que o nome já diz tudo. Uma doença provocada por um vírus. E eles podem estar em qualquer lugar e infectar pessoas de qualquer idade. E quem já teve, sabe como é complicado. Vômito, ia no banheiro, dor de cabeça. É desse jeito que acontece. Fica dias, né? Fica. Não é um dia, dois dias não. É vários. É uma sensação muito ruim. O mais importante é ficar atento em relação aos sintomas das viroses, que geralmente são parecidos como febre, vômito e diarreia. É que nesse período mais quente, os casos aumentam até 15%. Nós temos vários tipos de infecções. Os vírus são causadores de algumas doenças. No verão, geralmente, os gastrointestinais. Então, a pessoa tem que ingerir líquido em quantidade suficiente, principalmente se ela tiver diarreia, para compensar a perda de líquido. Se ela não conseguir ingerir porque estiver vomitando, tem que tomar soro na veia, para poder compensar até essa doença melhorar. E remédios para vômitos e, eventualmente, remédio para febre, analgésicos e coisas desse tipo. Hábitos simples do dia a dia, como lavar as mãos e usar álcool gel, são fundamentais para não pegar ou passar virose para ninguém. Os cuidados na hora de se alimentar também ajudam a evitar a contaminação. Muitas vezes é transmitido pelas mãos através de objetos. Então, você pegar algum objeto que esteja contaminado por uma pessoa que também pegou antes esse objeto e você leva a mão à boca, você faz com que você se contamine. Também que você saiba a origem do que você está comendo. Então, verduras e legumes de origem conhecida ou que sejam desinfetados adequadamente. Obrigado, gente.